Vamos lá, seguindo aqui, Alex, Adriano, trabalho com salta para clínicas e consultórios, como faço para alavancar as minhas vendas diante da concorrência que pratica preço muito baixo? Alex, eu não tenho que se preocupar com a concorrência, porque concorrente que pratica preço baixo, todo mercado tem, talvez, talvez, você esteja focando nos médicos errados, médicos que não tenham uma capacidade de investimento que combina com o teu produto. Seguinte, pessoal, cara, todo vendedor me pergunta isso, todo vendedor. Você quer ver, Alex? Você está online aí, Alex? Dá um oi para mim aí no chat, se você está me ouvindo aí. Alex, que vende software para a clínica. Dá um oi para mim aí, Alex. Se não, eu vou pular a tua pergunta e vou para o próximo. Cadê o Alex? Alex, me tira uma dúvida. Me dá um exemplo aí de preço. Quanto custa o seu e quanto custa o do seu concorrente mais barato? Me dá um parâmetro de preço aí no chat. Como que você cobra? Quanto custa o seu se eu fosse médico e eu fosse usar o teu sistema? Quanto eu investiria no teu sistema e quanto eu vou investir no sistema do teu concorrente mais barato hoje? Me dá um parâmetro. Alex, objetividade na resposta. Quanto? Quanto? Eu sou médico, cara. Sou médico. Cara, não me interessa. Esquece. Quanto? Quero dinheiro. Quanto custa para colocar o seu? Quanto custa para colocar o do concorrente? Encontre uma forma de contabilizar isso, cara. Já está comprando... Aí, olha, já me encheu o saco já. Se eu sou médico, já estou de saco cheio já. O médico não tem paciência, cara. Já encheu o meu saco. Você está falando licença de uso e o cara cobra o pé. Cara, faz a tua conta. Igual do concorrente, prova que é mais melhor. Vamos lá. Quanto custa? Olha lá. Do Alex. 100 reais por licença. Show de bola. E o concorrente cobra quanto? Quanto ele cobra por médico ou por licença? Show de bola. Agora é melhor. Alex, liga nesse número aqui, olha. Liga agora nesse número aí, olha. Opa. Liga nesse número aí. Vamos trocar uma ideia aqui, olha. Vamos quebrar essa objeção de que o seu é mais caro aí. Ou que o do concorrente é mais barato. Estou esperando tocar o telefone aqui. Solta a música aí. Vamos lá. Adair, Wilson, nunca passe o preço cheio do teu serviço. Sempre passe o preço parcelado. Sempre parcelado. Porque a maioria dos clientes vai comprar parcelado mesmo. Agora, eu só passo o preço à vista se a maioria dos meus clientes compram à vista. Todo mercado que a maioria dos clientes compra parcelado, sempre passe o preço fragmentado. Nunca o preço cheio. Nunca. O brasileiro não pensa dessa forma. Se você pegar, por exemplo, os americanos, eles pensam em salário anual. O brasileiro pensa em salário mensal. O brasileiro já tem a mentalidade de fragmentar números. Ok? Já tem essa mentalidade. Beleza? Alex? Oi. Fala, Alex. Beleza? Eu falo. Alô? Tá me ouvindo, Alex? Estou te ouvindo. Estou de bola. Meu amigo, me tira uma dúvida. Qual que é a diferença entre cobrar por licença e cobrar por médico? Tá, desculpa. O que é que você falou? Qual que é a diferença entre cobrar por licença e cobrar por médico? Então, o mercado de saúde, ele trabalha com esses processos, tá? Com a quantidade de pacientes médicos, que, na verdade, vamos imaginar que você tem um computório com dois médicos e quatro computadores. Então, o concorrente trabalha apenas com a agenda médica. Então, nesse caso, você teria, na verdade, esse cliente teria apenas as 39 processos, ou seja, processos. Eu trabalho com acessos simultâneos. Ou seja, quantas pessoas acessam simultaneamente a base deles para fazer o seu trabalho agora? Então, uma dúvida. Se eu tenho um consultório que tem três médicos, eu vou pagar R$100,00 por mês? Em no meu caso, eu não faria essa conta. O concorrente faria essa 79 vezes. Eu vou pagar R$79,00 por médico, vou pagar R$79,00 vezes 3. E no seu caso, como que seria? No meu caso, a minha conta é... Eu mando os acessos que você vai ter. Aí eu tenho duas recepcionistas, duas pessoas com administrativos e seis de dois médicos. Então, eu trabalho com acessos simultâneos. Então, seria basicamente seis acessos. Ok. Vamos lá. São três médicos... Não, são três médicos e duas recepcionistas. São cinco. Quanto eu pago? Pagaria R$500,00. R$500,00. E é o mesmo sistema? É o mesmo sistema, só que eu tenho uma diferença gigantesca. Por trás disso, não é uma empresa simplesmente de tecnologia, que chega lá e instala e você se ira. Existe, por trás disso, uma empresa de consultoria, com 22 anos, de mercado. E nós trabalhamos com unidades de alta complexidade. E nós estamos tendo essa expertise para a unidade rética de menor complexidade, ou de par ou menos. Você não respondeu a pergunta, Alex. É o mesmo produto? É o mesmo produto. Então, é por isso que está caro. É por isso que você tem essa objeção. Pensa comigo, eu entendi o que você quis dizer. É que você não está conseguindo traduzir tudo isso de antes. Sabe toda essa expertise que você falou que tem antes? Eu não vi vantagem nenhuma do jeito que você falou. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você planta tomate. E eu planto tomate. E vai nós dois para a feira vender tomate. Aí você vai lá no meu tomate e pergunta, quanto custa o seu tomate? Eu falo, custa R$1. Aí o cliente vai no seu tomate. Quanto custa o seu tomate? Você fala, meu tomate custa R$4. Qual tomate ele vai comprar? Qual tomate? Não, você não entendeu porque eu não terminei. Vai com calma. Qual tomate o cliente vai comprar? Se você falou, eu falei tomate por tomate. Eu falei, eu falei, eu vou comprar tomate por barato. É óbvio. E é justamente isso que talvez esteja acontecendo. Os médicos estão olhando para o seu sistema e enxergando um tomate. E eles estão olhando para o outro sistema do concorrente e enxergando um tomate mais barato. Quando, na verdade, eles tinham que olhar para o seu sistema e ver uma batata, uma berinjela, uma melancia. Porque não dá para comparar tomate com melancia. Tomate tem que ser comparado com tomate. Mas se o que você vende é uma melancia, ou seja, ela é muito maior, ela tem todo um valor agregado, ela tem toda uma expertise passada. Quando você apresenta isso, eu tenho que enxergar o que você vende como uma melancia. Do jeito que você passou para mim, a única coisa que eu consegui enxergar, do jeito que você me explicou, é que vocês inventaram um jeito diferente de cobrar para cobrar mais. Enquanto o concorrente cobra de um jeito mais lógico, que para mim parece mais barato. Então, um exemplo. Se eu tenho um consultório com três médicos, eu sou um médico e tem mais dois, fica muito simples para mim entender que eu pago meus 79, o outro pago 79 dele e o outro pago 79 dele. Está muito simples de entender. Agora, do jeito que você está fazendo, se eu não entender o que eu ganho a mais com o seu sistema, pagando mais, eu vou olhar para o seu sistema e comparar tomate com tomate, entendeu? Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Só não para a gente que você entende isso agora, a tecnologia do nosso trabalho, a linha e o apirante, que você divida de três etapas, e a base do apirante, são os pontos pequenos e as minhas que as pequenas. Entendi isso. A média, a média, eu colar no cliente intermediário, a água, a criança, eu vendo o último passo com essa camada, porque o outro produto que ele tem, o valor já é extremamente positivo. Então, aí, eu te recomendo duas coisas. Uma, ou você esquece essa faixa dos pequenos, abre mão dela e domina, domina, de lavada, a faixa do meio para cima. Entendeu? Por quê? Porque, dependendo de como for, você se estruturar para atender os pequenininhos, não vai compensar, não vai. Eu vou te dar um exemplo. Pessoal, a gente tentou, em 2016, lançar um projeto, era como se fosse uma escola do comércio. A gente pegava empresas aqui da cidade, e nós criamos um cronograma de treinamento de um ano, com encontro todo mês, um encontro por mês à noite, durante o ano inteiro, e a gente vendeu para várias empresas do comércio da nossa cidade. E aí, a gente falava o seguinte, nós vamos ser o departamento de treinamento da sua equipe terceirizada. Então, ao invés de treinar a tua equipe, nós vamos fazer isso uma vez por mês à noite, o ano todo. Cara, foi um sucesso em vendas. E a hora que terminou o ano, a gente abortou o projeto. E ninguém entendeu o porquê. E aí, eu vou te explicar, quando a gente fez a conta, o esforço que desprendia versus o que entrava de dinheiro, não compensava. A gente podia direcionar o esforço para qualquer outra coisa. O projeto foi um sucesso, muitas empresas compraram, várias queriam renovar, tinha fila de espera para o ano seguinte, só que não compensava mais fazer. Abortamos. Então, talvez, uma hora vocês vão fazer a conta, e vão descobrir que brigar pelos pequenos, financeiramente, talvez não seja adequado. Talvez seja melhor dominar essa faixa do meio e do topo. Ou, aí vem a outra opção, eu faria uma precificação diferenciada para fechar com os pequenos, porque ele só vem valor, só vem valor, nesse tipo de precificação, simples e direta. Aí eu faria diferente, entendeu? Então, duas alternativas. Aí, se eu fosse o dono da tua empresa, o que eu faria? Esquece a base da pirâmide, não compensa o esforço versus o retorno, não é legal. Espera esse cara crescer. Quando ele crescer, ele vai precisar de uma coisa melhor do que ele tem, e ele vai chegar em vocês. Ou, se você quiser nutrir essa base para ela crescer já com vocês, faz uma precificação diferenciada para entrar em todo mundo. Quando ele crescer, você migra ele de precificação. Por quê? Porque ele vai ter vários médicos, vários recepcionistas, uma estrutura diferenciada, e aí para ele vai compensar financeiramente, pagar por licença, e não pagar por pessoa, entendeu? Fechou? Era isso? Respondido? Falou, meu amigo. Um abraço para a gente. Se você acabou de assistir, clica no curtir, tanto no YouTube quanto no Insta, deixa um comentário bacana, e manda esse vídeo para quem você conhece. E se quiser assistir os conteúdos completos, acesse a AcademiaDoVendedor.com.br. Boa semana de vendas, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho